Eu, na realidade, quero voltar com o tema que eu trouxe a esse plenário antes de iniciar a ordem do dia, que é sobre o E-Social, o sistema para o empregador doméstico recolher os tributos e que tem tido diversas manifestações de parlamentares aqui na Casa e também todos nós estamos recebendo inúmeros e-mails, solicitações, enfim, pedidos para que isso seja resolvido. Então, tem dois encaminhamentos, Sr. Presidente, que eu queria comunicar à Casa, até porque estive também falando com o ministro Jacques Wagner a esse respeito, pela importância que ele tem e o que está causando na sociedade. A primeira é que a Lei Complementar 150, que nós aprovamos nessa Casa, a lei que dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico, no seu artigo 32, parágrafo único, diz o seguinte, a impossibilidade de utilização do sistema eletrônico será objeto de regulamento a ser editado pelo Ministério da Fazenda e pelo agente operador do FGTS. Então, o Ministério da Fazenda já está verificando a possibilidade de fazer essa regulamentação e, portanto, dar prazo, sem contrariar o disposto em lei, prazo para que as pessoas possam fazer o recolhimento sem dispor do encargo. Mas também queria comunicar à Casa outra decisão, e aí é essa feita da Presidenta Dilma. Se o Ministério da Fazenda não regulamentar ou achar que, mesmo estando claro na lei, fica com dificuldades legais para não ter encargos a esses tributos pelo atraso, a Presidenta fará uma medida provisória e não deixará que as pessoas tenham que pagar encargos ou pagar impostos. Ela foi uma das pessoas que mais também foi entusiasta dessa lei, da regulamentação do trabalho doméstico, e hoje, como eu disse aqui, nós não poderíamos morrer na praia. Nós trabalhamos muito para isso, esse Congresso discutiu, aprovou. Então, de qualquer sorte, eu acho que é importante nós fazermos esse comunicado a toda a nação, que, de uma forma ou de outra, a situação se resolverá. Ou seja, ou a Fazenda editará uma medida, uma portaria regulamentando, ou a Presidenta Dilma fará uma medida provisória para resolver a situação. Então, era isso, Sr. Presidente.